Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos para mais um dia, mais um vídeo do nosso quadro Desenhando de Cabeça, onde eu pego sugestões de personagens que vocês mandaram pra mim e tento desenhar eles aqui na melhor das minhas capacidades, sem uso de referências. E a gente vai tentar botar todos os fundamentos do desenho pra funcionar e no final a gente adiciona aquelas correções, vendo de fato como é que são os personagens, né? Eu tenho gostado de fazer combinações de personagens que tem algo similar Então vocês, por favor, sugiram aqui nos comentários desse vídeo duplas de personagens que são de universos, de franquias diferentes que tem algo assim, parecido, mas são complementares Eu não sei, sabe o negócio... Por exemplo, o desenho de hoje, onde nós vamos fazer, ó, o quê? O quê? A Lara Croft e a Dora Aventureira Isso depois da vinheta Rush Rush Galera, aqui estamos então no Photoshop pra dar início a mais esse vídeo aqui E o senhor Mikael falou que é a desenhadora aventureira com a Lara Croft de Tomb Raider numa aventura muito louca Eu achei uma sugestão maravilhosa Ele teve 268 likes ali na barra de comentários E muita gente assim, falando, mano, tem que ser essa ideia Se o Guilherme não fizer isso aqui, eu vou me desinscrever Então, por espontânea pressão psicológica, eu tô escolhendo essa, tá? Mas a ideia é muito boa mesmo Então fica aí a sugestão, gente Se vocês viram alguma coisa legal nos comentários aqui Quer apoiar pra essa ideia subir e eu conseguir ver ela mais fácil Interage aí no comentário da turma Temos que pensar primeiro em composições Eu tô animado, eu acho que eu vou até rascunhar algumas thumbnails Então vamos primeiro começar aqui fazendo três retângulos Pra gente ter isso aqui de base E agora vamos mesclar todos eles e pensar Dora Aventureira e Lara Croft Assim, né? A gente tem algumas questões aqui Eu já tô pensando em composição de novo Nós temos dois personagens que têm fisionomias O tanto quanto diferenciadas, né? E essas fisionomias são como? Lara Croft é uma mulher de, sei lá, 1,90m Né? Com seios triangulares e pontudos Né? Aí ela tá lá, no alto dos seus 1,90m Com o quê? Duas botas gigantescas, né? Tem uma bota enorme Apesar que hoje em dia ela tá As proporções dela estão um pouco mais humanas, né? Nos jogos mais novos Que eu gosto bastante São jogos que eu me divirto muito jogando aí Ela tem dual wielding pistols Lá o cabelo dela Tô ferrado, eu não lembro nada Eu só lembro a Lara Croft dos jogos velhos mesmo Putz grilo A Lara Croft mais moderna Ela tem algumas coisas legais no design também Como é que é o cabelo da Lara, velho? Pera É, tô perdido Bom, mas o problema é o quê? O problema dessa Lara Croft de 1,90m É que a Dora Aventureira É o mini He-Man, assim, né? E a Dora tem o quê? Mais ou menos uns 30cm de altura? Deve ser isso, ó 30cm Então, como é que a gente faz pra organizar uma composição Em que a gente tenha personagens De tamanhos tão diferentes Mas terem destaques É... Assim Equivalentes dentro da imagem, né? Eu sei que a Dora Também Caramba, que roupa que a Dora usa Usa shorts, camiseta Tem uma flor na camiseta dela? Agora tem E eu sei que a Dora Ela tem uma mochila também E duas pistolas, né? Como normalmente ela aparece nos desenhos Ela tem a mochila Ela tem um... Ela tem um... Ela tem um macaco Tem um macaco que usa a bota E tem um mapa O mapa? Na minha cabeça O bonequinho do mapa E o bonequinho do processinho Eles são os mesmos Então eu não faço a menor diferença dos eles Então, como é que a gente... E o macaco tem o quê? Tem 20cm de altura Tem que fazer esses personagens encaixarem aqui Qual que é a melhor forma da gente resolver isso? Põe a Dora pra frente E a Lara Croft mais pro fundo, né? Então a gente consegue tentar desse jeito Vamos ver como é que funciona assim Algo que sempre acontece em Tomb Raider É aquela clássica fase Em que a personagem está deslizando assim Dentro de um cano ou um tubo, né? Perigosamente construído de forma muito artesanal No meio da floresta E aí poderia ter aqui na frente A Dora Se divertindo de montes Um bracinho... Olha os bracinhos dela aqui, ó Tá se divertindo um bocado E os pezinhos aqui assim, ó Ui! O macaco dela aqui também Uhul! Sabe? Com as botinhas dele, ó Né? Tipo isso Sério, né? Logicamente A mochila dela O mapa Aqui o mapa, ó E aqui no fundo A gente pode ter a Lara Croft Também assim, escorregando, né? E pensando assim Jesus, essa criança vai morrer E eu não vou conseguir salvar ela, né? Completamente desesperada Pensando pior Segurando suas pistolas duplas Aqui, ó Pistolas duplas E aqui uma bota Escorregador Ideia número 1 Que é um negócio assim Que é tipo, é divertido É divertido Tem nos jogos da Lara Parece uma coisa muito infantil E boba Mas na verdade Altamente perigoso E leva um... Na verdade Eu não sei se mais gente fala isso Mas quando eu jogava a Lara Croft Especialmente esses mais novos Eu chamava ela de Rala Croft Em que menor condição De não estar inteiro ralado a mulher Cotovelo, joelho, pé, cabeça Não tem nenhuma cotoveleira Nesse jogo, né? Essa aqui é a primeira ideia Ok, vamos lá Vamos pensar mais uma Uma pose clássica assim, né? Só uma linha do horizonte Os personagens em pé E aí a gente poderia ter Aqui no fundo Uma sensual Porém determinada Lara Croft Acho que eu tô pensando demais No filme com a Angelina Jolie Vocês lembram esse filme? Ai, ai Era cada caras e bocas Assim, um negócio Completamente fora de Completamente fora de Contexto, né? Robô gigante Então, ó Tá aqui ela com o seu Eu não sei como é O cabelo da Lara Croft Como é que pode? A Lara nos videogames Tinha um oclinho, não tinha? Ela não tinha um oclinho, rapaz? Tinha um oclinho Pode crer Pô, eu curti os oclinhos dela Então, ó Tá aqui a Lara E aqui embaixo Mais pra frente, ó Pisando aqui no chão Tá ela também Eu não sei se eu faço a Dora Portando Não sei se eu faço a Dora com armas ou não Eu sei como fazer Vou fazer aqui O macaco O macaco de bota Segura numa pistola Dora de braço cruzado Com sua mochila e seu mapa E aqui no fundo Florestas tropicais e ruínas Ok A terceira ideia, então Poderia ser Nossa Eu acho que isso daqui Seria hilário Seria hilário, ó É assim, ó É o desenho de uma É o desenho de uma tumba É o desenho de uma tumba Com o esqueleto mumificado Com o esqueleto mumificado E a Dora No esqueleto mumificado Ela olhando assim pra gente Aí tá cheio de joias aqui dentro Vários Vários tesouros Ai Ai meu Deus do céu Ela de mochila O mapa atrás O macaco em choque aqui no fundo Ai, ai E aqui na parte do topo Tá ela Lá da Croft Radiante Com a sua descoberta Simplesmente Muito feliz De ter aberto a tumba De Sei lá Alguém aí Alguém importante E aqui Umas Umas tochas Pedras E inscrições Que umas pedrinhas Assim também Tá que pariu Que ideia bizarra Eu acho que esse Esse é o que mais qualifica Como aventura Multilouca Aventura Multilouca De Lara Croft E Dora Aventura Caramba Qual que eu faço Qual que eu faço Agora Dois mil anos Depois Será que eu vou ter que ir Com essa última Porque essa última Tá tão engraçada Gente Porque a primeira Também é muito boa Que fica esse conflito De Pô As personagens Criancinhas Estão se divertindo Aos montes Enquanto a Lara Tá preocupada Com a segurança Delas Então fica esse Conflito De interpretações Da cena Eu acho que isso é Muito divertido Esse do meio É o menos interessante Porque são Basicamente Personagens posando Então boneco posando No geral Tem menos interesse Aqui tem uma ação Acontecendo É uma ação Bem assim Fisicamente Envolve muito Tem escorregador E tudo mais Essa daqui É uma cena mais Estática Mas ela é um momento Cômico muito interessante Eu acho Que é da Dora Olhando pra gente Assim Que é o que ela faz Mesmo no desenho animado Dela Olhar pra plateia E perguntar sobre as coisas Então é Eu acho que aqui Tem uma Metalinguagem Interessante Então eu acho Que essa é a melhor Vamos dizer assim Essa daqui seria A melhor splash Essa daqui é uma Boa arte promocional Também Mas no sentido Mais de Apresentar os personagens E isso daqui É simplesmente Um Nossa É quase uma charge De tão Escrachado que é Se tivesse um texto Aqui embaixo É E aí pessoal Conseguiram encontrar A maldição da tomba? Seria perfeito Vamos Vamos ver então Caraca Pera Me dá um tempo aí Gente Me dá um tempo Pessoal Eu dei uma refletida Aqui Eu acho que eu vou seguir Com a nossa primeira opção Viu Eu vou dar aqui Um merge Em todas essas camadas Vamos copiar essa Eu acho que Eu acho que as outras Eu acho que as outras aqui Ficam sei lá Para algum momento No futuro Mas eu acho que Essa imagem daqui Ela vai atender Muito bem A tudo que a gente Quer construir Com essas duas personagens Tá Primeira coisa Vou criar um shape Um shape aqui no photoshop Que já vai ajudar a gente Vou deixar um pouquinho Mais cinza Claro aqui Maravilha Vamos botar essa camada Num clip mask Aqui por baixo E agora em cima disso Eu quero pensar primeiro A estrutura desse escorregador Aqui ó E deixar ele bem estruturadinho Aqui Para ficar funcionando Dentro dessa nossa cena Vai dar uma volta Para cá E aí Romper os pedacinhos Aqui assim Na minha cabeça Isso daqui É como se fosse Um formato Desse jeito Aqui assim Beleza Eu acho que tudo isso daqui Tinha que estar preso Com pedacinhos de cordas E outros tipos De engenharias Aqui né Quem sabe aqui Possa ter uma Plataforma de madeira Que está sustentando Essas partes aqui Assim Não sei Sabe A gente bota aqui Umas cordinhas Também amarrando Maravilha Aqui no fundo Mete aquela folhagem mesmo Folhas e folhas Até aqui na frente Eu podia ter Um esfolhinho aqui assim Eu vou tentar Fazer uma linha De fora a fora Só para a gente ter Mais um pouco de noção Dessa profundidade aqui Ok Acho que esse é um bom Contexto aqui Para o nosso cenário A gente já consegue Entender melhor aqui O 3D dessa coisa né Considerando que uma linha Que passaria aqui no meio Seria mais ou menos assim Então a gente tem Uma curva bem legal aqui É uma curva interessante Que ela vem do topo Da direita E ela desce E volta para a direita É quase como se fosse um U Na tela Um U nesse sentido Que a gente começa por aqui E volta para cá Então a gente começa de um canto E termina nele mesmo Mas é que dá para você interpretar Que a gente está caindo aqui no meio Também né Mas acho que pode funcionar Pode funcionar Porque eu mais estou preocupado Na hora de desenhar o corpo Da Lara Croft Porque eu vi que Como ela está bem mais na curva Talvez se o tronco dela Estiver para cá Talvez a parte da perna Vai ter que estar por aqui Vai ter que estar mais ou menos Aqui assim né Porque se não Se não vai bater na cara dela Vamos fazer aqui uma botinha E aí em tese Vamos Vamos dar uma rediminuída Nela aqui Vamos subir um pouco Esse pescoço E aqui em tese Ela estaria segurando Várias pistolas Vamos botar essa perna Um pouco mais para frente Maravilha Essa pistola aqui Eu quero assim Talvez algo assim Talvez algo assim Eu gosto Eu gosto E aí o pé dela aqui Não vai estar aparecendo Mas eu vou desenhar Mais ou menos Mais ou menos Dessa forma Aqui assim Pô aqui tem um foreshortening sacana Eu preciso Desesperadamente Estudar mais Mais o pé Curiosamente Eu fiz um desenho Há pouco tempo Que tinha uma pose Mais ou menos Parecida com essa Aqui assim Eu acho que faz mais sentido Se o pé dela Estiver aqui Pô Aí eu acho que funciona Muito melhor Tá Só Só o O foreshortening Dessa coisa toda aqui O quanto O quanto que o escorço Está exagerando Essas partes Mais em perspectiva Para cá Que eu tenho que dar Uma exagerada Vamos ver se isso aqui Ajuda Eu acho que ajuda Muito bom Agora vamos Girar um pouquinho Dessa opacidade Aqui também E vamos ver A própria Dora A aventureira Agora A própria Dora Então a Dora Vai estar aqui Com sua cabeçola É Pô a Dora Como é que é a Dora mesmo A Dora tem o narizinho Tem dois olhões Eu acho que eu vou fazer ela De olhinho fechado mesmo Assim Se divertindo Uma beça Quem sabe até O parte do cabelinho Dela aqui Eu lembro que o cabelinho Dela era um cabelinho Bem de cuiazinho Assim né Algo assim Ui E aqui eu tinha Ela usa um tênis Eu acho que ela usa um tênis Nossa Tá parecendo A pop lá Do League of Legends Não tá Tá Vamos lá La pernita Cara É um corpinho De salsicha mesmo né Fazer aqui Uma mãozita E aqui um pezinho Tá Aí ela vai estar Aqui com a mãozinha Pro alto Ui Ok 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 Eu não sei o cabelo dela Vamos fazer aquele Eu sei que o macaco Tem dois olhos assim Aquele macaquinho E ele tem um cabelinho Eu vou fazer ele assustado Assim ó Não ele vai estar feliz também Ele vai estar feliz Todos esses personagens Aqui do mundo Da Dora Vão estar Completamente maravilhados O quão legal É ser um ladrão De artefatos Históricos Em países Em situação de risco Ok Ah Dora Tem uma mochila Era isso Que tava faltando E aqui o mapa Ó o mapa Ok 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 ó Tá funcionando Ui Tá Eu acho que o macaco O personagem do macaco Ele tem que estar um pouco Mais pra trás Vamos pegar ele aqui ó Diminuir um pouco Vou jogar ele pra cá Aqui assim ó Mais Opa 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 Calma Pegar ele aqui Diminuir Jogar pra cima Mas Ainda próximo aqui Da Dora E o rabinho dele aqui Sei lá Ou pra cá Tá bom aqui Eu acho que a própria Dora Em si Podia estar Mais inclinada Oh Oh Haha Quem sabe a gente Dá aqui uma Tortadinha Só pra Só pra dar Uma Uma floreada Aqui Deixa eu saber Diminuir um pouquinho Bota pra cá Hahaha Não Aumenta um pouquinho Aumenta um pouquinho Esse 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 Hahaha Olha isso aqui gente Meu Deus do céu Meu Deus do céu Hahaha Galera Eu vou então Pegar esse rascunho Do jeito que ele tá aqui E vou dar uma Trabalhada nele Refinar as linhas Botar alguns valores Isso vocês vão acompanhar Agora no processo acelerado E eu volto pra gente Conferir como é que ficou E trazer as nossas referências Descobrir o que a gente acertou O que a gente errou No design desses personagens A gente se vê já já Não sei se você vai passar a ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Dora Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto